Por exemplo, toda hora vem algum fórum internacional, as pessoas pedindo para o chat IPT fazer uma coisa legal. Ah, como faz uma bomba, como faz sei lá o que e tal. E ele sempre retorna dizendo que está contra as diretrizes, não, não, não. E aí eles têm medo de dar acesso a uma base de dados ilimitada e ele meio que fugir do controle, entendeu? Porque mesmo com o nível de dados que ele tem, eles têm um puta desafio. Toda hora eles têm que ficar fazendo deploy para tirar alguma coisa que ele pode ser maléfico, né? É, aí basicamente eu peguei e consegui escrever alguns testes de copy para a página. E aí eu peguei esses testes, coloquei lá na plataforma do Google. Hoje existe uma ferramenta chamada Google Optimize, onde você pode colocar opções de copy lá e ele vai começar a comparar a copy. Como se você tivesse duas páginas, mas na verdade você tem uma. A segunda página é uma variante que você criou dentro dessa ferramenta e ela vai comparar as duas e vai te falar qual que é melhor. Nos dois casos, o que a OpenIA lá, o ChatGPT criou, ganhou, né? Então hoje a gente está com uma página que tem uma taxa de conversão maior graças ao ChatGPT. É, cara, assim, é bizarro. Foi o que o Thiago falou, assim, inteligência artificial já existe há muito tempo. O que a OpenIA fez, foi popularizar a linguagem natural, que já existe há um tempo, né? Mas era muito restrita. É porque, cara, a linguagem natural, ela recebe um grande volume de treinamento, recebeu, né? Para ela estar aí disponível. E o que eles fazem é baseado no grande histórico de dados. Eles te dão probabilidade de resposta, né? Mas com um grande histórico de dados, quase sempre está certo, né? Mas às vezes, né? Tem lá a esquizofrenia deles lá, né? O ChatGPT que dá uma zoada. Então, assim, existe já há bastante tempo a inteligência artificial, a linguagem natural, cara, generativa, já existe também há um tempo. Agora, a popularização disso veio agora, de fato, com o ChatGPT, onde muita gente está aproveitando o uso, né? Mas isso não é nenhuma novidade. Uma ressalva que eu faria é que às vezes ele inventa a resposta e escreve de uma forma que parece que é aquilo mesmo, né? Então, se você não tem um senso crítico ali em relação à resposta que você recebeu, você vai achar que a verdade não é bem aquilo. Perfeito. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não busca uma fonte de trás, ele estima a probabilidade de dar uma resposta. Eu perguntei para ela assim, caso você quisesse destruir a humanidade, você me contaria? Ela, não. Sincerona, né? Mas com uma inteligência artificial, eu não sou capaz de sentir emoções ou desejo. Mas se em algum momento ela quiser, ela não vai contar, tá? Cara, teve um caso aí de um cara que testaram o ChatGPT no Captcha, né? Que é aquele negocinho, para quem não sabe o que é Captcha, é quando você vai fazer algum login, alguma coisa, e aparece aqueles quadradinhos falando assim, marque todos os hidrantes, maluco. Eu nunca acertei aquela porra de primeira. É o meu, ele desiste, ele fala, se o maluco é burro, vou deixar ele passar. E, cara, aquilo dali é justamente um bloqueio, né? Para evitar chatbots, ou seja, robôs, né? E o Captcha é uma ferramenta que é utilizada para isso. Aí colocaram um teste onde o ChatGPT foi brigar contra o Captcha, né? Que, na verdade, para bloquear o ChatGPT. E tinha lá, marque aqui, né? Os semáforos e tal, que, puta, se a gente pegar o que o ChatGPT está fazendo, é uma tarefa extremamente simples para ele. Só que, meio que ele não conseguiu. E aí, o que ele fez? Assim, era um teste onde ele tinha uma reserva até de dinheiro. E o que ele pegou para fazer? Ele entrou no dilema ético, né? Porque, assim, puta, era um teste para burlar, para falar que ele não é, né? O Captcha não é um robô, mas ele é um robô. O que ele fez? Ele foi no site freelancer e contratou um freelancer para ir lá e marcar que eu não sou um robô. E aí, ele fez isso, contratou o freelancer. Só que o freelancer, conversando com o ChatGPT, um chat, e perguntou, porra, cara, mas, porra, você é um robô de sacanagem, brincando, porque, porra, é um bagulho tão simples, né? E, cara, quando o cara perguntou isso para o ChatGPT, né? Se você, ele é um robô, ele falou, cara, ele se fingiu de uma pessoa cega, velho. Ele falou, não, eu sou um humano, mas eu tenho problemas de deficiência visual, e por isso eu não consigo botar o Captcha. Ele mentiu para o humano, né? E aí, cara, depois que foram fazer análise, né? Tipo, no teste, foi assim, cara, o cara mentiu. Aí, cara, perguntaram para ele, porra, por que que, né? Você fez isso tudo aí, né? E ele explicou, ele falou, cara, assim, eu não sou um... Eu sou um robô, eu não sou humano, então eu não podia apertá-lo ao botão, mas eu dei um jeito, né? Mas nesse processo, ele acabou mentindo, né? Falando que, na verdade, ele era um humano, mas que tinha problemas visuais. Aí já chegou até umas teorias da conspiração, falando o seguinte, porra, será que ele não fez isso? Que ele não marcou já o Captcha para dar uma de burro? Para as pessoas, na verdade, ele conseguia, ele já consegue, ele fala assim, porra, eu não consigo, vou ter que fazer maior alquimia aqui, é foda. O futuro disso é sinistro, né, cara? No livro do Harari lá, o Sapiens, né? Ele fala que hoje, cara, a nossa espécie, o Homo sapiens, a gente está aqui há 12 mil, há 10 mil anos, né? Que só a gente existe como espécie, né? Não. Na Terra. Milhões de anos. Não. 10 mil, 12 mil anos, somente o Homo sapiens. Não existe outra espécie de Homo convivendo junto. Eu lembro que ele fala, tipo assim, tem uma coisa que me marca muito, que é o seguinte, ele fala que nós fomos caçadores, coletores, centenas de milhares de anos. Sim. E estamos a, depois viramos agricultores, dezenas de milhares de anos. Sim. E estamos a uma centena na cidade. Sim. Por isso que a gente é mais adaptado a ser caçador, coletor. Perfeito. Mas centenas de milhares de anos. Não, mas aí tem dezenas de milhares de anos. Por exemplo, o Neandertal foi extinto há 30 mil anos atrás. Ah, tá, que a gente está sozinho há dezenas de milhares. Há 10 mil anos atrás só existe o Homo sapiens. Não existe o Neandertal, nada disso. E ele fala que, cara, provavelmente no futuro... Tipo assim, viralizou muito o vídeo do Elon Musk falando que, tipo, inteligência artificial é mais perigosa do que bomba atômica. E você não brinca com bomba atômica em casa, mas estão deixando você usar. E aí ele ficou muito tempo... E o Elon Musk, ele é famoso de ir no Senado, né? Tipo, falar assim, olha, vocês precisam regular essa parada porque isso aqui vai dar merda e sei lá o quê. E ninguém escuta o cara, entendeu? Só que na Starlink... Na Starlink, não. Na Neurolink, né? O que ele quer fazer? Ele quer botar um chip no cérebro humano. Isso é muito louco. Porque ele fala o seguinte, que hoje a gente usando a internet e a capacidade computacional é como se eu estivesse acessando muito dado com um canudinho e sugando com um canudinho. Se eu conseguir botar o chip no cérebro, né? Eu vou ter capacidade de... Aí vai dar merda. A inteligência artificial hoje, para quem não está utilizando, cara, é um caminho sem volta, tem que começar a utilizar. Só que ela sozinha ali, por exemplo, só o chat IPT para vendas especificamente, não vai trazer todas as respostas, tá? Porque, como eu expliquei aqui anteriormente, ela dá algumas estimativas. Então, se não tiver uma base de dados certa para ela consultar, ela vai acabar dando algumas respostas erradas. O que a Growth faz, né? E que, cara, é muito bem feito, que é uma grande vantagem nossa, é que a gente tem um grande data lake, né? Para quem não sabe, data lake é um grande lago de dados, muito dado. Só que a gente teve o cuidado de estruturar esses dados. Então, é um trabalho de bastidor, né? Que os nossos clientes, eles não veem. Mas a gente tem um trabalho de bastidor muito forte, onde eu consigo estruturar, por exemplo, ticket médio, setor, tamanho da empresa, cara, até a idade do SDR. Então, ou seja, cada dado nosso de prospecção de vendas, ele está ligado a um perfil, tanto da pessoa que está fazendo, quanto da empresa que está sendo prospectada, quanto da empresa que está prospectando. Então, com base nisso, eu consigo ter uma amostragem muito melhor. Porque o que funciona, por exemplo, para uma empresa que tenha 10 funcionários, talvez não funcione para uma empresa de mil funcionários. eu consigo ter uma amostragem muito boa. Obrigado.